Bom dia, crianças! Crianças do terceiro ano A, terceiro ano B Vamos conversando o dia, como sempre, fazendo a correção do bebezinho de casa Hoje nós vamos corrigir o bebê no dia 9 do 6, de ontem Então, gente, vamos prestar atenção na correção Como sempre a tia Silvia fala, a correção é mais uma forma de aprendizado, não é? Então, mesmo que vocês tenham feito o dever, é bom corrigir para ver se fechou direitinho, se está tudo correto Bom? Para fixar bem lá na memória de vocês, tá ok? Vamos acompanhar? Iniciando! A primeira questão é um trecho de um texto Vamos acompanhar com a tia Silvia O nome do texto é hoje Grande Comício na Floresta Bem no meio da clareira, debaixo da banadeira Dona Formiga convocou para uma reunião Isso não pode continuar Não pode não Apoiar para o camaleão É um desaforo! A formiga gritava É mesmo! O camaleão concordava A Joaninha, que vinha chegando naquele instante, perguntava Qual é o desaforo, hein? É um desaforo que a lagarta faz Dizia a formiga Come tudo que é folha Reclamava o louvadeiro Não há comida que chegue Continuava a formiga Agora nós vamos responder as perguntinhas Letrinha A Do que os animais reclamavam na reunião? Reclamavam de quê? Da lagarta Vamos colocar Questão 1 Letra A Reclamam 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 Da lagarta Da lagarta Que come tudo o que é folha Que come tudo o que é folha É isso aí Isso aí vai por ser comida Porque a lagarta comia tudo, não é? Aí a letrinha V Que animais aparecem falando na reunião? Que animais aparecem falando? Reclamam Vamos lá Colocar A formiga A lagarta O camaleão O camaleão A joaninha A joaninha A joaninha E o louvadeiro E o louvadeiro E o louvadeiro São os animais que aparecem falando na reunião Como a gente vê Ah, então, olha Está aqui Letrinha A Letrinha V Questão 2 A questão 2 Nós vamos colocar Marcar o sinônimo de cada palavrinha que está no retângulo Abaixo da palavrinha Tem A gente vai poder ver aqui O quadro Abaixo de cada retângulo Não tem Os parênteses Vocês vão colocar Qual é o sinônimo da palavra que está assim Não é? Vamos lá Bem assim Feio Qual é o sinônimo de feio? Uma palavrinha que seja parecida ou tem o mesmo sentido de feio É horrível É bonito ou é leve? É horrível De feio É horrível De amoroso De amoroso Sinônimo de amoroso É raivoso É carinhoso Ou é achedoso? É carinhoso Esse segundo Parentezinho De alegre Qual é o sinônimo de alegre? Tem o mesmo sentido de alegre? É bom É contente Ou é atrevido? É contente Parecido do meio Trabalho Qual o sinônimo de trabalho? Vamos ver aqui Sinônimo de trabalho Temos aí a opção As opções Serviço Brinquedo Ou sono Serviço 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 É a mesma coisa Tem o mesmo sentido de trabalho Barulho É festa É amigo Ou é ruído? Qual é o sinônimo de barulho? É festa É amiz Ou é ruído? É ruído É ruído Ruído Tem o mesmo sentido de barulho Menino É homem De menino É homem É moleque Ou é adulto? É moleque Ele chama Menino É moleque Moleque Ruim De ruim É mal É bom Ou é feio? Ruim É mal Mal Bom Ou feio? É mal De veloz Perto Bom Ou rápido? Veloz É rápido A mesma coisa De veloz Rápido Último Parei Veja aí Veja se vocês acertaram Agora a questão 3 É uma adivinha É bem assim Questão 3 Leia a adivinha Do direito faço o esquerdo Do esquerdo faço o direito Comigo me acha bonito Feio me acha feio O de fora pode o tempo Mas meu dente está lá fora Quem sou eu? Me diga agora Sou o espelho Espelho Aí vem assim Se pule no texto As palavras antônimas E escreva-as abaixo Então essa é a minha tia mais copial Direito Esquerdo Direito Esquerdo Aí Bonito Feio São antônimas Uma é o contrário da outra E Fora E dentro Contrário Contrário de fora É dentro Então Elas são antônimas Direito Esquerdo Contrário de direita É esquerdo Contrário de bonito Feio E contrário de fora Dentro Então as palavras antônimas Que aparecem lá No texto São essas aí Vocês vão no texto E circulam Essas palavras Ok? Agora nós vamos fazer Essas continhas Vamos lá Questão 4 Complete a tabela Nós temos a tabela Entre 245 Você vai diminuir De 162 Menos 162 E 245 Menos 233 Depois você vai diminuir 254 Menos 168 254 Menos 233 Depois você vai também Dividuir 362 Menos 168 E 362 Menos 233 A tia vai fazer A tabelinha aqui Tabelinha na questão 4 Ela está assim A tia vai colocar bem aqui Para poder fazer bem direitinho Para vocês acompanharem Aqui nós temos O sinal que eu tivemos Aqui nós temos 245 5 E temos aqui 254 E temos por último 362 E a setinha A gente está mostrando Que nós vamos Dividuir Fazer as subtrações Com essas que estão aqui 168 E 233 Agora para isso Nós temos que fazer As continhas Vamos lá Vou apagar aqui Para fazer As continhas Porque não vai dar Para fazer Ali Fazer Vou fazer A continha aqui E vou colocar O resultado No quarto Tá bom Vou colocar As continhas Nos cálculos Primeiro Vou fazer 245 245 Menos 168 O jeito Está aqui Vamos lá 5 menos 8 Eu não posso Porque o 5 é melhor Que o 8 Então o 4 vai Enfraçar Vai ficar 15 E aqui No quarto Ficou 3 Estão lembrando? 15 menos 8 7 3 é melhor Que 6 Eu não posso Tirar 6 E 3 Então o 2 vai Prestar O 3 vai Ficar 13 E aqui No quarto 2 ficou 1 3 menos 6 7 E 1 menos 1 0 77 Eu vou lá 4 E coloco aqui 77 A outra Continha 245 Menos 223 245 Menos 253 Vamos lá 5 menos 3 2 4 menos 3 1 2 menos 2 0 12 Vou bem aqui Vou colocar 12 Aqui 254 Menos 168 Vamos lá 250 E 50 Vou colocar 254 Menos 168 Vamos ver Como é que ficou 4 menos 8 Eu não posso 4 é menor Que 8 5 vai Emprestar Para o 4 Vai ficar 14 Vai emprestar 1 Vai ficar 14 No lugar Do 5 Ficou 4 Tem que trocar Lá Do número Não esqueça 14 Menos 8 6 4 Vai 6 Eu também Não posso Então o 2 Vai emprestar Para o 4 Vai ficar 14 No lugar Do 2 Ficou 1 14 Menos 6 8 E 1 Menos 1 0 86 Vou colocar Vem aqui 86 Agora A outra pontinha 254 Menos 233 Vamos lá 254 Menos 233 Vamos fazer a pontinha 4 Menos 3 1 5 Menos 3 2 2 Menos 2 10 21 Coloquem aqui 21 Agora Vamos fazer a última linha Aqui 362 Menos 168 2 É como aqui 8 A tia não pode Fazer aqui Vamos pedir Emprechar Para o 6 6 Vai emprechar Vamos lá Aqui Vai ficar 12 No lugar Do 6 Ficou 5 12 Menos 8 4 5 Menos 6 Eu não posso Mais um 3 Vai fechar 1 para o 5 E vai ficar 15 Aqui 3 Ficou 12 15 Menos 6 9 2 Menos 1 1 194 Vou colocar aqui 194 E vou fazer a última pontinha 362 Menos 233 Como é que vai ficar aqui Vamos lá 2 2 Menos 3 Aqui Não pode Ficar 2 Menos Mas o 6 Vai fechar Um Trata Que vai ficar 12 E aqui O 6 Ficou 5 12 Menos 3 9 5 Menos 3 2 3 Menos 2 1 12 12 9 Eu vou colocar No último quadrinho Então A tabelinha está respondida Eu fiz os cálculos Aqui os cálculos E coloquei o resultado Para a tabelinha lá Estou vendo? Tudo certo aí Vamos agora resolver Essas pontinhas Da questão Vamos apagar aqui Para fazer as pontinhas Da questão 5 Na questão 5 Nós temos a 5 Questão 5 Resolva as operações E tire a prova Vamos lá Vamos fazer aqui Letra A Fazer a continha E tirar a prova Vamos lá 527 Menos 368 Vamos lá Resolver essa continha 7 É menor que 8 Aí eu já não posso Esse 2 Vai emprestar No processo Vai ficar 17 Aqui no lado 2 Ficou 1 17 Menos 8 9 Não é? 17 Menos 8 9 Exatamente 1 Menos 6 Eu posso? Não 6 é menor que 1 Então 5 Vai fechar Vai ficar 11 E aqui ficou 4 11 menos 6 5 4 menos 3 159 Para saber se a continha está correta Eu vou fazer a prova Vamos tirar a prova aqui E a prova é a quantia inversa da subtração Que é a adição Vamos fazer uma adiçãozinha Eu vou somar 159 Que é a diferença Que é a diferença Mais 368 Que é o mínimo N 368 Que é o subímetro N Desculpa Se T é igual ao mínimo N A quantia está correta Vamos somar para saber 9 mais 8 17 Mais 1 1 mais 5 6 6 mais 6 12 Vai 1 1 mais 1 2 mais 3 5 527 Nossa pontinha está correta Vamos fazer a letra B A letrinha B É Vamos lá É uma adição 171 Mais 253 1 mais 3 4 5 mais 7 12 Vai 1 1 mais 1 2 2 4 Aqui deu 424 Para saber se está correta Vamos fazer Tirar a prova Qual é a prova da adição A quantia inversa da adição É a subtração Então não falta a subtração Mas vamos diminuir 424 Menos a segunda parcela O resultado 424 Que é esse aqui Menos essa segunda parcela aqui 253 Que resultado eu tenho que ter? O resultado tem que ser igual A primeira parcela Se for A prova da adição Está correta Vamos lá 4 menos 3 1 2 é menor que 5 Eu não posso Vou ficar embrechada aqui Que vai ficar 12 E aqui no lugar do 4 Ficou 3 A sentença em 3 Ficou 12 E aqui no lugar do 4 Ficou 1 A sentença É 12 menos 5 7 3 menos 2 1 Deu 7 Deu Resultado Igual a primeira parcela Então a prova confirmou Que a quantia está Correta Ok meus amores? Corrigiram aí? Vamos agora para Os probleminhas Vamos para os probleminhas Estamos já já terminando a traição Vamos lá Vamos lá Primeiro quadrilhinho Questão 6 Resolva os problemas Com atenção Em uma festa de aniversário Havia 35 convidados Preste atenção E chegaram mais 17 Aí nós já temos que fazer uma pontinha Mas sabe 12 foram em volta Quantos convidados restaram? Vamos primeiro Somar Os que tinham Primeira sentença Não vamos esquecer Sempre a sentença Primeira coisa 35 35 30 é a matemática Vamos lá 35 Mais Quanto que chegar 17 Tinha 35 Chegaram até Deu igual a Vamos fazer a primeira pontinha 35 Mais 17 5 mais 7 2 Vai 1 1 mais 3 4 4 mais 5 52 Agora Nós vamos ter que fazer outra pontinha Porque o servente diz aqui do problema Que vai estar de 12 Esses convidados aqui Foram em volta Vamos ver? Então nós vamos diminuir agora Fazer uma subtração 52 convidados que tinham Menos 12 E foram em volta 2 menos 2 0 5 menos 1 4 40 Então nós vamos agora Colocar Não pode ter Essa sentença aqui Porque se tem duas pontinhas Tem duas sentenças Não esqueçam disso Tá bom, gente? Duas pontinhas Duas sentenças 52 Menos 12 É igual a 40 Olha a pergunta aí Restaram Quantos convidados Restaram? Você vai colocar aqui No tracinho Restaram Só tem o tracinho Que você colocar aí Eu vou colocar aí 40 Convidados Ok? Vamos agora Para a letra B Probleminha da letra B Renato, Plínio e Cássio Têm juntos 64 anos Eles três juntos Têm 64 anos Preste atenção Se Renato tem 22 E Cássio tem 25 Quantos anos Plínio tem? Como é que eu vou fazer Essa pontinha Para descobrir? Lembre-se que o total Da idade dos três É 64 anos Aqui está dando Aqui está dando a idade de dois Para a gente descobrir Quantos anos tem o outro E não apareceu a idade Vamos fazer assim Vamos somar A idade dos dois De Renato 22 anos Mais 25 De Cássio Vamos somar aqui Mas tem outro Vamos ver Que tem que fazer As pontinhas Também 22 Mais 25 Que vai dar quanto? 2 mais 5 7 2 mais 2 4 Pronto Cássio Cássio E Renato Tem 47 anos E um Dois Para a gente descobrir Quantos anos Plínio tem? Nós vamos pegar o total Da idade dos três Que é 64 E vamos tirar esse aqui O 47 Que é a idade de Renato e Cássio Assim O que restar É a idade de Plínio Vamos lá? 4 menos 7 Eu não posso Porque o 7 É melhor do que 4 Então vou ter que Deixar aqui O 6 A gente achava 14 O 6 Se for 5 14 menos 7 7 5 menos 4 17 anos Então nós descobrimos Colocar uma pretenda 64 Menos 47 É igual a 17 Nós descobrimos Que Plínio É de 7 Quantos anos tem Plínio? Plínio tem 17 Anos Mas olha gente O que a tia fez assim A tia Juntou as mudanças De Renato e de Cássio Para descobrir a idade de Plínio Mas você pode fazer também Duas subidações Você pode pegar A quantidade geral 64 Outra Aqui é outra Opção Outra opção Esse problema aí Ele pode ser feito Duas maneiras Outra opção Que é essa aqui Você pode fazer Duas pontinhas De subtração 64 Menos 22 Que é a idade do primeiro Aí você vai e diminui 4 menos 2 2 100 menos 2 4 42 Aí eu pego 42 Menos Aí dá 12 Que é 25 25 Aí eu passo 12 é menor que 5 O 4 vai e fechar Vai ficar 12 E aqui ficou 30 12 menos 5 7 3 menos 2 17 Que é 12 O mesmo resultado Então esse problema aí Você pode fazer Dessas duas maneiras Ou você faz Primeiro Você soma a idade de 2 Que apareceu Depois diminui o total Ou você pega o total Mas diminui A primeira vez Depois da 5 Ok? Entenderam direitinho? Fizeram a correção? Ótimo Explica Já para vocês Um ótimo Final de dia Termo de dia Fiquem com Deus Fiquem em paz E a Tia Cida está Morrendo de saudade De vocês todos A sala Fica muito triste Sem vocês Mas Se Deus quiser Em breve Estaremos todos Juntinhos Beijinhos para vocês Ok? Tchau 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 Tchau